E aí galera, Star Wars das Forças do Mal voltou agora no dia 2 de dezembro com mais episódios pra gente. Essa é a segunda parte da Bomb, e começou com alguns episódios bem legais e criativos também. Bom, se você gosta de Star Wars das Forças do Mal e estava esperando esses novos episódios da terceira temporada, já deixa o seu like, porque enquanto estiverem saindo episódios novos de Star, eu vou estar trazendo eles aqui pra vocês, ok? Hoje, a gente vai fazer uma review do episódio Stamp Day Holiday. Bom, o episódio começa com o clima de Natal, né? Mas aí eu lembrei que eles estão em Meune, então tem que ser algo diferente. Não pode ser Natal, porque Natal é na Terra, né? Bom, isso mesmo que acontece. Eles estão comemorando o feriado do dia do toco. Meio sem noção, né? Não sei se, mas já já vocês entendem. Até veio daí o nome do episódio, Stamp Day Holiday. Fica até mais bonitinho em inglês do que em português, né? Dia do toco, feriado do dia do toco. Bem feio, né? Bom, o episódio começa, aí o River aparece dentro do castelo, fazendo meio que um discurso pro toco. E todos meio que gostam muito disso, porque as canecas são todas de tocos, e eles usam tocos na cabeça. É praticamente um Natal convertido. Ao invés de ser Papai Noel, é um toco, né? O River conta a história do dia do toco pras crianças. Quando ele termina, a Star com aquele jeitinho fofo de ser, começa a desejar pra todo mundo um feliz dia do toco. E ela fala pro Marco que esse é o feriado que ela mais gosta. E o Marco sai com aquela cara de quem tá aprontando algo. Então, escureceu, e a Star for dormir. Mas, assim que ela deita na cama, a porta do quarto dela começa a abrir devagarzinho. E começa a vir um barulho de lá. E ela meio que se assusta, falando stamp, 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 querendo que fosse um toco, né? Mas, quando foi ver, na verdade, era o Marco, querendo saber se ela ainda estava acordada. Ele só foi lá pra chamar ela, pra ela ver uma coisa. Quando chegaram no salão, era uma festa surpresa de aniversário de 15 anos pra Star. Mas a Star ficou meio, assim, estranha, parecendo que não gostou daquilo. E começou a destruir tudo que tinha em volta, começando pelo violão dos mariates que o Marco chamou. O Marco perguntou por que ela estava fazendo aquilo. E ela falou que não era pra celebrar o aniversário dela agora. Porque ainda era o dia do toco e ela gostava muito daquele dia. O Marco até que tentou acalmar ela. E o Tom passou tentando ajudar também. Só que, pareceu só piorar as coisas, sabe? Porque o Marco e o Tom começaram a discutir por causa da Star. Então, o Tom partiu pra cima do Marco, jogando umas bolas de fogo. E depois, começaram a brigar, igual duas criancinhas. Se agarrando. Sabe aquelas briguinhas que não vai dar em nada? Então, desse jeito. Agora, todo mundo do salão começou a brigar. E a Star, sem opção, abriu a janela pra ficar frio e eles pararem. Então, a Jana Banana tem a brilhante ideia de colocar fogo no tronco que a Star gosta. Então, por fora do castelo, começa a invadir umas raízes de tronco. E começa a pegar todo mundo com um clima de terror. A Star começou a dar a mão pra todo mundo e começou a falar que amava geral, sabe? Amava geral mesmo. Então, ela fechou os olhos e depois que ela abriu, estava tudo normal. Essa parte, eu realmente não entendi o que aconteceu. Se aquilo foi real ou se era só imaginação. O episódio acabou com todo mundo dançando as músicas dos mariachis. E esse foi um belo episódio filler. Mas, ele foi mais pra mostrar o aniversário da Star. Mostrar que agora ela tem 15 anos. E o dia do tronco tá na cara. Que é uma paródia do Natal, né? E se isso for verdade, o aniversário da Star é no dia 26 de dezembro. Eu gostei desse episódio, galera. E vocês? Deixa aí nos comentários o que vocês acharam desse belo filler. Então, eu tô indo. Valeu e... Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho